Você é uma atriz que fez pouco cinema e televisão em comparação com o teatro. Fiz. Isso é o quê? A televisão é uma coisa menor? Não, não acho que é menor, não. Até porque você é fã do BBB, né? É, eu não sou fã... o Sérgio me obrigou a virar fã do BBB. Eu não era. Ah, você tá jogando a culpa pro seu marido. O Sérgio, total. Eu não era. Mas aí você viciou. Eu viciei, vicia, porque coisa trash vicia, né? Ah, é tipo comida ruim. Me conte como é que é. Música ruim, comida ruim. Vicia. O negócio me suga, entendeu? Eu sempre fui fã de TV, desde pequena. Outro dia eu tava lembrando que eu assistia, minha mãe trabalhava e eu ficava sozinha em casa com a empregada. O que que eu fazia? Televisão. E eu assistia tudo quanto é programa porcaria. E aqueles programas de entrevista também, de domingo, Silvio Santos, Almoço com as Estrelas, tudo aquilo eu assistia. Eu sempre adorei TV. Então eu não acho que é uma coisa menor. E nem acho, eu acho que no Brasil a gente faz coisas incríveis na televisão. Nem faz coisa ruim, gente, porque no teatro faz coisa ruim. Na vida a gente faz coisa ruim, livro ruim.